E aí pessoal, sou o Rodrigo Frejá, e hoje vou fazer um vídeo falando sobre os dois anos do canal Fidernateia. Esses dois anos tem sido muito importante na minha vida, porque só a atitude de eu ter criado o canal há dois anos atrás, isso fez a minha linha do futuro mudar. Se eu não estivesse fazendo vídeo hoje em dia, eu não sei o que estaria fazendo. O canal me ajuda bastante, até porque eu posso fazer o que eu quiser, de música, de falar as coisas que eu penso, e essa interação que as pessoas... Deixar os comentários, participar, dar suas opiniões, incentivar, isso tem muita importância não só para o canal, mas como para mim também. E tipo assim, meu canal tem dois anos e eu tenho 300 e poucos inscritos. É muito pouco para o canal de dois anos? Pode até ser, mas é porque no começo eu não levava ele a sério. Eu comecei a levar ele a sério na... tipo assim... Vamos dizer que de junho, junho para cá. De junho para cá que eu fiz por detrás de fazer vídeo direto, de estar postando sempre. E é totalmente diferente, assim, é nítido para mim de ver como o canal cresceu desde que eu comecei a me empenhar nele e desde que eu também criei a Covertube. E foi uma ideia, assim, que está ajudando a mim e a muitos amigos aí, que eu fiz nela mesma, né? Enfim, eu queria falar só que eu estou preparando muita coisa, quadros novos, participações novas, outros formatos, tipo entrevistas, brincadeiras, essas coisas. E vocês, se quiserem alguma coisa, podem falar que eu, se tiver meu alcance, eu vou tentar fazer. Bem, eu acho que é isso. Vocês podem esperar muita coisa aí para 2016, porque eu quero fazer isso dar certo. E eu tenho certeza que vai... já está dando certo, na verdade. Só não está dando dinheiro. Mas, então, é isso, cara. Eu queria muito agradecer a você que assiste, que comenta e que participa. Tá, é que... eu não quero só inscritos, assim, que só vejam e tanto faz. Eu quero trocar ideia, eu quero estar sempre me mostrando as coisas que a gente pode mudar. A gente já está conseguindo mudar muita coisa em nossa sociedade, por exemplo. Não está ideal, está longe disso, mas a gente já conseguiu muitas coisas e... Isso aqui é um veículo de informação também, não só de humor. Então, vamos nos unirmos para poder conseguir chegar em um lugar melhor no futuro do que onde a gente está agora. Então, é isso, galera. Quem quiser participar também, eu estou aberto a participações. Eu adoro fazer, tanto para o meu canal, para os outros, tanto faz. O legal é a gente estar sempre junto. Então, é isso, galera. Tomara que venha mais dois e mais dois e mais dois anos por aí. Para a gente sempre estar fazendo vídeo, né? Vem cá. Então, é isso, galera. Beijão e até amanhã, onde eu na telha falei.